Fala Rádio Muriahé, fala ouvintes, sou eu aqui fazendo mais um convite para vocês, agora nesse sábado dia 19 de maio, já estou aqui no aeroporto, vou estar lutando no Chile, eu vim convidar vocês todos para assistirem a luta, conto com a presença de todos no canal combate, viu galera, todo mundo, vamos torcer, bora, Brasil, Muriahé, ouça!